Esse aqui é o passeio de barco pelo Tampan, o mini Pantanal Piracicabana Tampan, o mini Pantanal. Essas aves se chamam cabeça seca. Tampan, oi. Tampan, oi. Se inscreva no canal. Essa aqui é a Lagoa Azul em Piracicaba. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.